E aí pessoal ligado no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e seja muito bem-vindo ao canal, se você for novo por aqui já se inscreva aí, pois rola vídeo aqui pelo menos uma vez por semana aí manos, e de conteúdos diversificados, seja de gameplay, tutoriais e até testes aí, inclusive vou deixar E aí no caso aí os testes insanos aí que eu fiz na nossa RX 580 aí do AliExpress, então vocês podem estar olhando aí o que aconteceu aí nos testes, como é que foi o desempenho dessa placa de vídeo, juntamente com o nosso queridinho AFX 6300 Então manos, vamos começar aqui, lembrando que eu vou fazer agora uma série de vídeos aí sobre o Retroarte né manos, então esse primeiro vídeo aqui é de como baixar e instalar o Retroarte, beleza? Então primeiramente o que a gente vai fazer aqui, vamos no nosso navegador Edge, a nova onda da internet e vamos botar aqui Retroarte manos, porque tem muita gente aí que tem dúvidas aí sobre o Retroarte né, então a gente vai sanar todas essas dúvidas aí nessa série de vídeos aí que eu vou estar lançando aí pra vocês, tá bom? Inclusive o segundo vídeo dessa série vai sair aí na quarta-feira, esse primeiro aqui vai estar saindo no domingo, beleza? Inclusive no dia de hoje aí, domingo dia 7 de maio, é hoje que eu vou postar esse vídeo aí, beleza? Então o que que temos aqui no site aqui do Retroarte manos, vamos traduzir essa bagaça aqui, traduzir aqui para o português Então o Retroarte é um front-end para emuladores, motores de jogos e players de mídia, beleza? Ele não serve só para PC, você consegue instalar ele em TV Box, em aqueles Raspberry, aquela coisa toda, tá ligado? Ele permite que você execute jogos clássicos em uma ampla gama de computadores e consoles através de sua interface Inclusive, você pode instalar o Retroarte aí no seu console, pode instalar aí no seu smartphone Então tem várias versões aqui que eu já vou mostrar aqui no site aí manos, ó A gente vai... deixa eu pegar aqui na parte aqui do download aqui manos Obtenho a Retroarte aqui Daí que vocês podem ver todas as plataformas aí que o Retroarte tem... Minha internet tá meio lenta aí que eu tô baixando um bagulhinho aqui na Steam aqui Que é o The Sims aqui para minha esposa jogar, beleza? Então vocês podem ver aí que ele tem suporte a vários sistemas aí, inclusive MacOS, tem Linux, Haiku, então PSP, PS2, então ele tem uma ampla rede aí de plataformas Inclusive o da Steam Só que o da Steam mano, ele não é tão completo quanto o do navegador aqui Se você for jogar o Retroarte pelo PC manos Eu recomendo que baixe a versão para computador, tá ligado? Tanto para Windows quanto para MacOS ou Linux Não baixe o da Steam, que o da Steam é uma porcaria manos E aqui o que a gente vai fazer aqui manos Eu não vou baixar o instalador, eu vou baixar a pasta de arquivos, beleza? E daí a gente não precisa estar instalando o Retroarte Vou baixar aqui em 64-bit Que é a bagaça aqui do meu sistema, beleza? Aqui já está baixando, como vocês podem ver A internet está bem lenta aí por causa do download aí que eu estou fazendo na Steam Mas basicamente é isso Terminando o download ali, eu já vou mostrar para vocês O que vocês precisam fazer Vocês estão vendo aqui que está vindo em WinRAR, né manos? Essa pasta aqui Então vocês também precisam baixar WinRAR Como eu baixo WinRAR, Costela? É só digitar aqui no Google aqui, manos, WinRAR Daí pode clicar aqui É, eu estou usando o Bing, né? Pode clicar aqui no primeiro link Aqui, beleza? E aqui vocês já conseguem baixar o WinRAR aqui, ó Clica aqui em Download, WinRAR Daí ele vai encaminhar para essa tela aqui Download WinRAR Daí terminando de instalar o WinRAR Você lá na tela, na última telinha lá que vai aparecer para vocês Seleciona a parte ISO e JAR, beleza? Daí é só concluir e já era Então vamos ver como é que está o nosso download aqui Está na metade Então já aproveitando aqui que o download ainda está em andamento, manos Eu quero dizer para vocês assim Eu fiz diversos vídeos aí de RetroArte aqui no canal Que eu não vou deixar nenhum link aí para vocês clicarem Porque realmente os vídeos eles estão bem completos Completos até demais Que daí o pessoal assiste uma parte do vídeo Sai, assiste outra parte do vídeo Sai, então Desta forma aqui Eu vou fazer o passo a passo Direitinho aí com vocês Um passo por vídeo, beleza? Primeiramente a gente vai Fazer o download E a instalação aqui do WinRAR Depois eu vou mostrar algumas configurações iniciais aí do WinRAR Logo em seguida daí eu vou ensinar ali é como Adicionar jogos e tudo mais Aonde vocês vão baixar os jogos Então já ativa o sininho aí para receber todas as notificações aí De quando for postando vídeo aí sobre o RetroArte, beleza? Então é isso aí rapaziada Já está terminando aqui o download Já está terminando o download aqui Vamos ver Falta 20 segundos Vamos aguardar Beleza meus caros amigos Já baixou aqui o RetroArte Então o que eu vou fazer aqui Primeiramente Vamos lá na pasta download aqui Estamos aqui com o RetroArte Vou pegar aqui Extrair ele para RetroArte Beleza? Agora ele vai começar a extrair Todas as pastinhas e arquivos do RetroArte Para dentro dessa pasta aqui Que o sistema criou aqui Daí assim que terminar a extração Eu já vou mostrar para vocês aí Qual é o próximo passo aí Qual é o próximo procedimento a se fazer Beleza? Então está aí rapaziada O RetroArte aqui já terminou a extração Agora eu já posso excluir essa pasta aqui Já vou aqui dar um Shift Delete E vamos pegar aqui o RetroArte Aqui manos Eu vou recortar ele E vou botar na minha pasta Onde eu deixo meus jogos Beleza? Que eu deixo aqui no disco local D Como eu recém formatei o PC Formatei todos os discos aqui Eu ainda não criei uma pasta Para meus jogos Então eu vou criar aqui Uma pasta games E vou botar o RetroArte Aqui dentro Beleza? Então está aí rapaziada Já passei a pasta aqui Para dentro da pasta games A pasta do RetroArte Deixa eu só minimizar aqui O Edge Que está fazendo plano de fundo Aí para vocês Manos Eu já dando Uma breve pausa aqui no vídeo Eu quero pedir para vocês Aí quem chegou a ter aqui no vídeo E não deixa o like Por favor Deixa o like aí Ajuda muito aí No desenvolvimento do canal E para o YouTube Recomendar esse vídeo Para mais pessoas Beleza? Mas assiste até o final Esse vídeo Que vai ajudar muito você Eu garanto E não perca Quarta-feira aí Já vai ter A segunda parte desse vídeo Então aqui Chegamos aqui No RetroArte Aqui Manos Vamos pegar aqui Abrir a pastinha Do RetroArte E o que que a gente vai ter aqui Vamos ter esse Arquivozinho aqui Um arquivo executável Aqui do RetroArte Beleza? O que que eu vou fazer Eu vou enviar para a área de trabalho Manos Criar um atalho ali Na área de trabalho E ficou ali O RetroArte ali Na nossa área de trabalho Beleza? O que que eu vou fazer agora Eu vou dar dois cliques Aqui no RetroArte E vamos ver se ele está funcionando Aqui Corretamente E tá aí RetroArte Funcionando aí Corretamente Beleza? Essa foi a instalação Aqui Do RetroArte Manos A gente baixou Aí o RetroArte E instalou Basicamente A instalação É a extração Dos arquivos Então no próximo vídeo Eu já vou mostrar Aí as configurações Iniciais Aí do RetroArte Beleza? Então Antes de mais nada E antes da gente Finalizar o vídeo Por favor Deixe o like aí No vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E compartilhe o conteúdo Com seus amigos Que ajuda muito No desenvolvimento do canal Até a próxima Fiquem com Deus E Falou!